O que é o biólogo brasileiro? Eu trago para você mensagens religiosas, mensagens sobre Jesus, educação, meio ambiente, conservação do planeta, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Também falo sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros assuntos. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor de livros. Meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Livraria Saraiva, Livraria Cultura, Kobo, Amazon, tá certo? Meus livros são em formato eletrônico e-book e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno. Um de meus livros chama-se Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. É um livro destinado a médicos, cientistas, biólogos, químicos, enfim, a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer, tá certo? É um livro que já está na quinta edição. Este livro, na sua última edição, foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer, sendo que, na última sugestão, eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas não tenho nada comprovado e, por isso, precisa ser pesquisado para ser verificado. Eu, Nilson Antônio Brenna, sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório, bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante, especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar, ou DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá certo? É este livro, além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno, nas melhores livrarias, também é vendido em formato broxura na editora Alprint, Alprint Editora. Sou também autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. É um livro que já está na segunda edição, também revista e ampliada. Este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana, bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Você pode comprar este livro por um preço muito pequeno, em formato e-book, nas livrarias Saraiva, Cultura, Cobo e Amazon. Eu, Nilson Antônio Brenna, também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Nesta obra, eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade. Este livro e todos os meus outros livros, você encontra nas melhores livrarias, como por exemplo, na Livraria Saraiva, Livraria Cultura, na Cobo, na Amazon, por um preço muito pequeno, visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2017. Nós vamos fazer aqui hoje uma reflexão sobre Jesus e o vinho. Como eu digo sempre nas minhas palestras, eu também estou sujeito a erros, a possíveis enganos, por mais que eu me esforce. Então, se alguma coisa que eu te disser aqui estiver em contrário ao que o próprio Jesus ensinou, considere errado o que eu disser, tá certo? E uma segunda coisa, tudo o que eu disser aqui não se destina para os outros, se destina para você, tá certo? Para os outros, nós temos que ter compaixão, perdão, misericórdia, tá certo? Quando nós acharmos que alguém, o nosso semelhante, esteja cometendo algum engano, nós temos que ter compaixão e perdoar, tá certo? Então, esta palestra não se destina aos outros. Esta palestra se destina exclusivamente a você que está me ouvindo, tá certo? Se você acreditar que o que eu estou dizendo aqui é correto, e você já vem praticando total, totalmente, né? Então, você, beleza, continue assim, continue se esforçando para continuar assim, agindo corretamente. Se, por outro lado, o que eu disser aqui, você acreditar que é válido, que é correto, mas você não está cumprindo totalmente, ou não está cumprindo nada, e você acredita que o que eu falei é correto, e você tem motivos para se corrigir, então, espero que esta palestra possa lhe ser útil, tá certo? Então, reafirmando, esta palestra não é para os outros, esta palestra é para você, tá certo? Vamos começar aqui, lendo um trecho do Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10, diz assim, E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas, e, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho. Disse-lhe Jesus, Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali, postas, seis talhas de pedra, para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam dois ou três almudes. Disse-lhes Jesus, Enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes, Tirai agora, e levai ao mestre Sala. Elevaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe, Todo homem põe primeiro o vinho bom, e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, este foi o trecho de João, capítulo 2, versículos 1 a 10. Então, nós vemos aqui para você, esta passagem da Bíblia, muito conhecida, que mostra quando Jesus transformou a água em vinho, numa festa, está certo? E nós temos que fazer aqui uma reflexão, a seguinte reflexão, por que será que Jesus tomou a iniciativa de transformar a água em vinho? Por que será que Jesus fez isso? Eu acredito que a primeira razão, a mais importante, seria a de que Jesus, com este fato, mostrou, começa a mostrar, dentro da comunidade a qual ele vivia, que ele não era uma pessoa comum, que ele não era um homem comum, que ele era adotado de poderes extraordinários. Isto tudo para que as pessoas já, provavelmente, começassem a ter uma visão de quem ele era, está certo? Para que a fé delas pudesse ser despertada, está certo? Então, acredito que este seja o primeiro motivo de Jesus ter tomado essa iniciativa de transformar a água em vinho. E o segundo motivo, qual seria? Eu acredito que, veja bem, Jesus, ele ama a todos nós, ele respeita a todos nós, ele nos ama como nós somos, com os nossos acertos, com os nossos erros, com os nossos bons hábitos, com os nossos maus hábitos, Jesus nos ama, está certo? Jesus nos ama. Então, ele, não querendo, de maneira nenhuma, contestar qualquer hábito que o ser humano já tivesse naquela época, ele faz o seu primeiro milagre, não sei se foi o primeiro, mas um milagre já, faz um milagre com as coisas cotidianas que as pessoas praticam, vivem, Jesus faz isso mostrando que ele era nosso amigo, mostrando que ele era uma pessoa que respeitava os nossos hábitos, sejam eles corretos, ou não tão corretos, digamos, Jesus, pelo seu amor que ele tinha por nós, e tem ainda por nós, ele nos quer como amigo e está de braços abertos para nos receber, está certo? Então, o motivo seria esta inserção de Jesus dentro da comunidade na qual ele vivia, inclusive com os hábitos que essa sociedade tinha naquele momento, está certo? Vamos ler agora mais um trecho do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas capítulo 22 versículos 17 a 20 que é Jesus falando com os seus discípulos, está certo? Diz assim e, tomando o cálice e, havendo dado graças, disse, Tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de Deus. E, tomando o pão e, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, Isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, este foi Lucas 22, versículos 17 a 20. Então, nós lemos aqui para você mais um trecho do Novo Testamento, do Evangelho de Lucas, um trecho muito também conhecido de todo mundo, de todos nós, na verdade, onde Jesus, na sua última ceia com os discípulos, mais uma vez vem aqui a fazer o uso do vinho, tá certo? E nesta passagem aqui, Jesus diz ao final, Este cálice, o cálice que continha o vinho, é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Tem bíblias com várias traduções, tem bíblias que diz assim, Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós, tá certo? Tem várias traduções para este mesmo trecho, mas o que acontece? Por que será que Jesus usou o vinho aqui, na verdade, para neste momento aqui da última ceia? Eu acredito que Jesus tenha usado o vinho como um meio simbólico, tá certo? Jesus usa o vinho como um meio simbólico para esta nova aliança selando o sacrifício que ele viria a fazer na sua crucificação, tá certo? Por nós, perdoando os nossos pecados. Então, foi uma coisa que Jesus fez simbólica, tá certo? Para que fosse lembrado, tá certo? para que fosse guardado por nós este simbolismo, tá certo? Do que ele padeceria na cruz, tá certo? Derramando o seu sangue por nós, tá certo? Então, o motivo seria este, tá certo? De Jesus ter usado o vinho. Eu acredito que o motivo seria este, este motivo simbólico, tá certo? pelo sacrifício que ele faria por nós, perdoando os nossos pecados ao sofrer a crucificação, tá certo? Vamos ver agora mais um trechinho do Novo Testamento, aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, onde nós vemos Paulo se dirigindo a uma pessoa que ele estava orientando. Mais uma vez, falando do vinho, Vamos ver o que diz aqui, neste trecho do Novo Testamento de 1 Timóteo. Diz assim, Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Neste trecho, nós estamos vendo aqui Paulo, né, falando a uma pessoa que ele estava orientando, de acordo com os problemas que ela tinha, ela teria algum problema de saúde e, ou até vários problemas de saúde e, Paulo, orientou a essa pessoa que bebesse um pouco de vinho porque ele acreditava que poderia ajudar a curar as enfermidades que esta pessoa tinha, tá certo? do problema que ela teria no estômago e das enfermidades, tá certo? Em primeiro lugar, te dizer que isso aqui é uma orientação específica que Paulo estava dando para alguém ali no passado, tá certo? Não vá sair tomando vinho se você tem dor de estômago ou outras enfermidades. Isso aqui é uma orientação específica para aquela pessoa que a gente nem conhece, não sabe maiores detalhes, tá certo? Não sabemos nada sobre isso, então não não use o vinho desta maneira em primeiro lugar para te dizer isso, tá? E em segundo lugar para te dizer que vamos analisar por que será que estamos encontrando esse tipo de orientação aqui por Paulo para a pessoa que ele estava orientando, tá certo? É importante que você perceba, eu coloquei aqui nesta palestra esse trecho aqui de 1 Timóteo 5 versículo 23 para que você perceba que o vinho antigamente também era usado como um remédio, tá certo? Por que isso? Por que pessoal antigamente as pessoas não tinham remédios como nós temos hoje, tá certo? E as pessoas não tinham, hoje nós temos antibióticos, antibióticos, nós temos analgésicos para tirar a dor, anti-inflamatórios, nós temos uma série de medicamentos para os mais variados tipos de doenças, tá certo? Que nós podemos lançar mão sempre com a prescrição de um médico, é claro, tá certo? Mas nós temos à nossa disposição meio de tratar as nossas enfermidades. Naquele tempo, pessoal, não se sabia nem, as pessoas nem sabiam que tipo de doença tinham, não eram conhecidas as verminoses, não eram conhecidas a causa das infecções, não eram conhecidas as causas das dores de estômago, não eram conhecidas as causas de nada, pessoal, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. E, inclusive, pessoal, as pessoas nem tinham uma vida tão longa como nós já estamos conseguindo ter nos nossos dias, tá certo? E os medicamentos que eles conheciam, talvez conhecessem alguma infusão de ervas, não tenho conhecimento específico sobre ali o passado dessa região, mas é provável que eles tinham conhecimento de ervas também, mas nada que se comparasse aos efeitos que nós temos dos remédios que nós temos à nossa disposição hoje nas farmácias sobre prescrição médica, tá certo? Então, veja que o vinho, ele era usado como um medicamento da maneira que eles acreditavam que fosse melhor para eles, não tinham certeza, não tinham medicamentos para se tratar das dores. Hoje em dia, você sabe como as dores são terríveis, se você já passou por alguma dor, dificilmente você não tenha passado, tem dores piores que nem dores de coluna, tá certo? Dores de coluna são terríveis, então só com medicamentos muito adequados ou anti-inflamatórios, analgésicos, bons analgésicos ou anti-inflamatórios que conseguem reverter o quadro causador da dor ou promover o efeito de analgesia, nós temos medicamentos, as pessoas não tinham, elas sofriam com dores terríveis para as doenças que tinham, sofriam muito sofrimento com diversas enfermidades e não sabendo o que usar, usavam o vinho, tá certo pessoal? O vinho talvez em muitos causasse até embriaguez o que as fazia esquecer o sofrimento, tá certo? Seja por motivo das enfermidades, seja por motivos dos problemas do dia a dia que eles também tinham como nós, tá certo? Então, veja que o vinho ele vem com um histórico e as bebidas alcoólicas no mundo inteiro tem um histórico que provavelmente também começou por motivo de tratamento de doenças, tá certo? E como um meio de fugir das dores que não se podia tratar com medicamentos como os que nós temos hoje, tá certo? Então, como uma fuga de dores, de problemas também, de ordem psicológica e de ordem social que enfrentavam como nós também nós enfrentamos hoje, tá certo? Então, por todos esses motivos, o vinho estava inserido nas sociedades do passado e vêm até os dias de hoje, tá certo, pessoal? Vamos ler aqui mais um trechinho do Evangelho de Lucas, agora Lucas capítulo 1 versículos 13 a 17 onde nós encontramos o anjo anunciando a Zacarias o nascimento de João Batista. diz assim Mas o anjo lhe disse Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher dará a luz um filho e lhe porás o nome de João e terás prazer e alegria e muitos se alegrarão no seu nascimento porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus e irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto Lucas capítulo 1 versículos 13 a 17 então veja aqui no detalhe o que o anjo Gabriel está falando sobre João Batista diz assim Lucas 1 15 diz assim o anjo Gabriel falando sobre João Batista porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe então veja só que o anjo Gabriel está falando a Zacarias e também já dando uma recomendação para Zacarias sobre como proceder com a educação de João Batista está certo dizendo que João Batista não beberia vinho nem bebida forte bebida forte certamente ele estava se referindo a outras bebidas alcoólicas talvez já conhecidas e existentes está certo então já há uma recomendação do anjo Gabriel quanto a educação de João Batista então veja só isto é uma mensagem que vem do céu e que nos demonstra de forma clara qual seja a vontade do Senhor Deus para com todos nós está certo para com nós mesmos com a nossa própria educação veja só que o anjo está dizendo que João Batista não beberia vinho nem bebida forte está certo você que é mãe você que tem que dar essa orientação para os seus filhos seguindo esta orientação do céu assim como o anjo Gabriel falou para Zacarias dizendo que João Batista não beberia vinho nem bebida forte assim também nós devemos criar os nossos filhos já desde cedo os afastando do vinho da bebida alcoólica está certo seguindo esta orientação que vem do céu você sabe que João Batista realmente preparou de maneira extraordinária de maneira perfeita o caminho de Jesus não o caminho de Jesus preparou as pessoas que receberiam posteriormente as orientações de Jesus não é verdade então você sabe que até os fariseus vinham se batizar com João Batista está certo então João Batista foi muito reconhecido e muito importante para toda a obra de Jesus está certo então veja essa orientação que o anjo Gabriel deu para Zacarias sobre João Batista eu vou ler novamente porque é muito importante diz assim porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe está certo então eu creio que nós temos aqui uma recomendação maravilhosa perfeita e clara para que nós também com os nossos filhos nunca os ensinemos a beber bebida alcoólica a beber vinho qualquer bebida alcoólica está certo para que a pessoa seja íntegra seja perfeita e também possa ser grande diante de Deus está certo todos nós não é verdade devemos ir eliminando qualquer ato ou mau hábito que nós tenhamos e nos dirigirmos a perfeição em direção a Deus está certo isso está a nosso alcance e muito mais fácil na fase tenra da criança a criança obedece a mãe obedece ao pai especialmente a mãe está certo então você que é mãe já desde pequeno quando a criança ainda está muito longe da bebida já o ensine a não beber bebida alcoólica está certo já desde pequeno o previna para que quando ele crescer ele não beba nem socialmente nossa às vezes eu ouço pessoas falando isso bebendo socialmente beber socialmente é beber o que? beber para agradar os outros meu Deus então nada nem tocar o lábio nunca tocar o lábio ensine o seu filho passe esta assim como o anjo Gabriel deu a João Batista esta orientação para não beber vinho nem bebida forte ou seja bebida alcoólica passe a mesma orientação para o seu filho está certo devemos copiar tudo o que é bom que há no evangelho está certo então fica aqui esta recomendação para você que é pai para você que é mãe especialmente para você que é mãe porque os filhos obedecem muito especialmente a mãe então os seus filhos e filhas estou me referindo em um sentido totalmente amplo da palavra filho englobando homens e mulheres todos os seus filhos dizendo recomende desde pequeno já os oriente para que nunca bebam nunca tomem contato com o vinho ou qualquer bebida alcoólica está certo seguindo esta orientação como o anjo Gabriel deu para Zacarias sobre João Batista está certo vamos ver agora um trecho de Lucas capítulo 7 nos versículos 33 a 34 o que diz diz assim é Jesus falando aqueles que o ouviam está certo então diz assim Lucas 7 33 a 34 porque veio João o Batista que não comia pão nem bebia vinho e dizeis tem demônio veio o filho do homem que come e bebe e dizeis eis aí um homem comilão e bebedor de vinho amigo dos publicanos e pecadores Lucas 7 33 a 34 então nós vemos aqui Jesus fazendo uma observação e uma admoestação àqueles que o que o ouviam explicando que eles não aproveitavam no caso por exemplo João Batista aqueles que não aproveitavam pelos hábitos que ele tinha João Batista ele vivia no deserto comia gafanhotos comia comia mel tinha uma vida assim deste jeito sabe e alguns ou não sei se quantos se poucos ou muitos ou os que não os reconheciam pelos hábitos que ele apresentava é muito triste né muito triste isso e agora vem Jesus que vem com os mesmos hábitos comuns que as pessoas tem né Jesus está dizendo isso né que come e bebe e bebe vinho também e aí dizem eis aí um homem comilão e bebedor de vinho amigo dos publicanos e pecadores quer dizer não aproveitam também a mensagem de Jesus que tem os mesmos hábitos tá certo que as pessoas comuns já tem tá certo então Jesus está fazendo uma admoestação que aqueles que não tem boa vontade na verdade nunca aproveitam a palavra de Deus que está sendo divulgada de todas as maneiras tanto por quem tem hábitos de um jeito como por quem tem hábitos de outro então Jesus está fazendo uma admoestação aqueles que o ouviam que eles não aproveitam a palavra de Deus certo mas é aqui é mais uma vez nós estamos vendo né que Jesus fazia o que todas as pessoas o que as pessoas comuns faziam como por exemplo beber vinho porque não queria ser um estranho não queria ser mais um de hábitos diferentes como profetas os profetas que Deus enviou que o antecederam tá certo então mais uma vez está aqui esta tese minha comprovada de que Jesus veio com hábitos semelhantes aos de todos os cidadãos comuns da época que era para de ser um amigo de ser um igual de ser um próximo para que eles pudessem receber a palavra de Jesus tá certo agora vamos supor Jesus beber vinho participar desses hábitos comuns que o povo tinha tá certo sejam os hábitos bons sejam os hábitos não tão bons assim será que isso estaria em contra alguma coisa contra o reino de Deus veja só aqui nós temos Paulo né falando aqui em Romanos 14 17 no novo testamento né Paulo falando aos que ouviam a seguinte a seguinte o seguinte texto que eu vou ler pra vocês agora aqui em Romanos 14 17 Paulo dizendo porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo vou repetir porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo então é Jesus é não confrontando os hábitos que as pessoas tinham no caso vamos supor o hábito de beber vinho né não não é os vamos dizer assim não não os não contrariando esse hábito é Jesus é pode levar a sua mensagem a sua palavra tá certo a todos aqueles que o que o ouviam e não era a presença deste hábito de beber vinho que iria impedir Jesus de se aproximar em todos pelo amor que Jesus tem por todos nós tá certo então Jesus disse também em outro em outro trecho que você deve conhecer vinde após mim pois o meu fardo é leve Jesus não julga não nos exige que que logo de um primeiro momento já sejamos perfeitos para o acompanhar não pelo contrário Jesus vai entre os publicanos e os pecadores entre os mais pecadores é ali que Jesus está para buscar para resgatar as almas tá certo que que pouco a pouco poderão abandonar os erros que estarão cometendo como todos nós temos os nossos erros e temos que pouco a pouco ir nos aprimorando todos nós com todos os erros que nós temos temos que a cada dia buscar abandonar os maus hábitos os erros que temos porque esse é o caminho que Jesus com sua bondade com seu amor nos permite tá certo é para nos aproximarmos dele e para chegarmos ao reino de Deus tá certo então vejam só que o hábito que Jesus é vejam só que Jesus estar próximo a todos nós tá certo mesmo com os nossos pecados demonstra o seu amor total em querer nos libertar em querer nos trazer a verdade Jesus também disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tá certo então Jesus vem até nós ele nos ama mesmo com os nossos defeitos com os nossos erros que todos nós temos Jesus nos ama e vem até nós para nos resgatar tá certo complementando o que nós dissemos aqui nesses dois slides anteriores veja só o que encontramos em Mateus 23 versículos 37 a 39 diz assim Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha a junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste eis que a vossa casa vai ficar deserta porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do senhor Mateus 23 37 a 39 então veja só aqui Jesus está dizendo de maneira muito clara que tantos profetas que vieram antes de Jesus que tinham hábitos por vezes diferentes daqueles comuns que o povo tinha como Jesus que acompanhava os hábitos que ele tinha tanto uns como os outros não eram aproveitados por vários que deveriam ser salvos que deveriam aproveitar a palavra de Deus então Jesus aqui em Mateus 23 37 a 39 que nós vemos para vocês está dizendo de maneira clara a sua insatisfação e vejam só como que Jesus conclui porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais bendito o que vem em nome do senhor quer dizer a pessoa precisa ter vamos dizer vontade de receber a Jesus precisa ter carinho bondade dentro de si dentro de si precisa ter como vamos dizer é isso mesmo bondade vontade de receber a Jesus está certo porque não recebiam a Jesus não receberam os profetas que vinham antes mataram os profetas que vinham antes e a Jesus também é claro que não todos Jesus está se dirigindo àqueles que não o recebiam está certo nem a Jesus que tinha hábitos semelhantes às pessoas mais comuns que era para não estranharem o seu modo de ser então também não era reconhecido então aqui fica explica toda a insatisfação de Jesus e também de Deus obviamente pelo não aproveitamento da palavra por aqueles que não aproveitavam a palavra de Deus está certo então aqui vem a corroborar mais uma vez esta minha tese de que Jesus bebia vinho quando estava com as pessoas do povo porque ele não queria ser alguém de hábitos diferentes que as pessoas estranhassem como por exemplo os profetas que vieram antes como por exemplo o profeta João Batista está certo que tinha hábitos diferentes então Jesus quis fazer um contraponto a todos os profetas que vieram antes no seu comportamento diário para sua inserção social está certo porém uma coisa eu acredito que é necessário que nós façamos uma reflexão veja bem se Jesus mantinha ou pelo menos acompanhava os hábitos das pessoas a quem ele vinha pregar a palavra para facilitar a sua inserção para não julgar ninguém para vamos dizer assim para ser um amigo uma demonstração de amor está certo para com todos nós pecadores na verdade ignorando os nossos erros ignorando os nossos pecados os nossos defeitos os nossos erros na verdade os nossos pecados se Jesus veio com tanto amor no caso em relação ao vinho que eu já citei aqui as passagens que vocês também já conheciam quando ele transformou água em vinho ou quando bebeu o vinho de maneira simbólica na sua última ceia está certo muito embora ele tenha feito isso você não vai encontrar na bíblia em nenhum local no novo testamento dizendo que Jesus por exemplo mandava as pessoas beber vinho de maneira nenhuma pessoal isso não é tido em nenhum local da bíblia que Jesus orientava que as pessoas bebessem vinho Jesus não fazia isso ele sim acompanhava os hábitos das pessoas como eu disse ele sim seria no meio de nós ignorando os nossos pecados mas pelo amor que ele tem por nós mas longe disso ele chegar a dizer para as pessoas beberem vinho ele não orientava ninguém a beber vinho você não tem nenhum versículo da bíblia que diz que Jesus falasse assim olha bebam vinho todos você não encontra isso na bíblia inclusive vou citar aqui para vocês o que está no novo testamento em Mateus 5 versículo 17 a 18 que diz assim Jesus dizendo olha só o que Jesus diz aqui em Mateus 5 versículos 17 a 18 diz assim Jesus não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas cumprir porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido Mateus 5 versículos 17 a 18 então o que que Jesus está nos dizendo aqui pessoal está nos dizendo que ele não veio desfazer a lei que já existia na bíblia ou o que foi dito pelos profetas Jesus está dizendo de maneira clara ele diz assim não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas cumprir abrogar é uma palavra que significa suspender cancelar Jesus não veio cancelar suspender cancelar as leis anteriores que estavam escritas ou que disseram os profetas pelo contrário olha o que Jesus está dizendo eu vim cumprir mas cumprir Jesus veio cumprir a lei e ainda ele para clareza ele afirma porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem ou seja até o fim dos tempos nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido ou seja nada escapa da lei nada escapou nem vai escapar da lei até o fim dos tempos está certo então eu estou colocando isso que é para vocês perceberem que as leis que o que foi dito na bíblia pelos profetas antes de Jesus e as leis que já existiam antes de Jesus continuam vaidas e vão continuar até o fim dos tempos está certo então vamos ver aqui o que nós encontramos no antigo testamento nas leis falando sobre o vinho está certo vamos ver o que nós encontramos no antigo testamento que foi falado sobre o vinho no antigo testamento que continua válido veja só o que nós encontramos aqui no antigo testamento sobre o vinho por exemplo por exemplo aqui em provérbios 23 versículos 29 a 35 veja o que nós encontramos aqui no antigo testamento falando sobre o vinho vou ler para vocês para quem são osais para quem os pesares para quem as pelejas para quem as queixas para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos para os que se demoram perto do vinho para os que andam buscando o vinho misturado não olhes para o vinho quando se mostra vermelho quando resplandece no copo e se escoa suavemente no fim picará como a cobra e como o basilisco morderá os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades e serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro e dirás espancaram-me e não me doeu bateram-me e nem senti quando despertarei aí então beberei outra vez antigo testamento provérbios 23 versículos 29 a 35 então como vocês estão vendo aqui está muito claro quais são as consequências do vinho como Jesus disse ele não veio cancelar a lei mas ele veio cumprir a lei então tudo que está dito no passado continua válido tudo que está no antigo testamento continua válido e aqui nós temos todos os alertas sobre o vinho tá certo tudo explicado de maneira muito clara é é tudo que ocorre é em relação ao vinho tá certo em relação ao consumo de vinho ou de bebidas alcoólicas digamos na verdade que é a mesma coisa tá certo então é e veja só que este é um trecho da bíblia apenas um trecho você encontrará muitas passagens no antigo testamento que falam coisas semelhantes e que admoestam é para o uso do vinho tá certo então depois você leia devagar leia mais com calma isto aqui que está em provérbios 23, 29, 35 que você está vendo na sua tela para que você é estude e veja como são o que o que ocorre o que está envolvido no consumo de vinho está tudo aqui relatado de maneira muito clara depois você leia estude veja com bastante clareza com bastante serenidade e procure compreender o que está dizendo aqui tá certo e você poderá verificar que é o que nós encontramos na vida real veja mais uma passagem do antigo testamento que também fala do vinho há inúmeras tá certo há inúmeras no antigo testamento eu peguei aqui apenas mais uma para que você veja aqui como o antigo testamento sempre admoestou quanto ao uso do vinho veja só aqui olha nós estamos aqui no antigo testamento em Oséias 4 versículo 11 diz assim a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração Oséias 4 versículo 11 então aqui nesse trecho do antigo testamento está dizendo o que que a luxúria a luxúria caso você não saiba seria assim um apego aos prazeres carnais uma uma sexualidade extrema digamos na verdade e todas as consequências que adiviriam disso tá certo o vinho né e o mosto tiram o coração mosto é uma 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 bebida açucarada utilizada pra fazer é é uma fase inicial se eu não me engano do preparo da bebidas alcoólicas tá certo então veja só o que que está dizendo aqui a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração tá certo o que que é o coração o nosso coração é a sede do nosso amor a sede da nossa compaixão pelo próximo tá certo a sede de onde de onde vem as nossas melhores virtudes caritativas de onde vem a nossa caridade é através do coração que pode vir o perdão é através do coração que vem a misericórdia todas as virtudes mais elevadas estão no nosso coração tá certo então olha só o que está dizendo aqui a luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração mais uma vez é uma demonstração quanto ao uso do vinho aqui no antigo testamento e como eu disse Jesus disse que ele não veio abrogar o antigo testamento pelo contrário ele veio cumprir tudo o que foi dito na lei pelos profetas continua válido tá certo e continuará até o final dos tempos então apenas para clareza eu coloco novamente aqui o que encontramos em Mateus 5 versículos 17 a 18 vou ler para vocês diz assim é Jesus dizendo tá diz assim não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrogar mas cumprir porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido Mateus 5 versículos 17 a 18 vamos ver agora o que nós encontramos aqui no novo testamento voltando ao novo testamento aqui em Mateus capítulo 11 versículos 7 a 15 vou ler para vocês diz assim e partindo eles começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João que fostes ver no deserto uma cana agitada pelo vento sim que fostes ver um homem ricamente vestido os que trajam ricamente estão nas casas dos reis mas então que fostes ver um profeta sim vos digo eu e muito mais do que profeta porque é este de quem está escrito eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis dar crédito é este o Elias que havia de vir quem tem ouvidos para ouvir ouça Mateus 11 versículos 7 a 15 o que nós temos aqui neste trecho de Mateus é Jesus enaltecendo e dizendo todas as virtudes de João o Batista está certo dizendo o trabalho importantíssimo que ele como profeta desempenhou um pouco antes da vinda de Jesus preparando o coração do povo para receber Jesus está certo é preparando a todos abrindo o caminho está certo é para que Jesus é pudesse fazer de maneira mais proveitosa ainda o seu trabalho está certo é então veja só quantas maravilhas Jesus disse aqui a respeito de João Batista está certo dizendo inclusive que dentre os nascidos de mulher ou seja as pessoas aqui deste mundo não apareceu alguém maior do que João Batista mas também lembrando que lá no céu ainda assim ele é o menor está certo mas aqui na terra não nasceu maior do que ele olham só o que Jesus está dizendo pessoal sobre João Batista então vamos fazer aqui um destaque do que nós acabamos de ler para você vamos destacar aqui os versículos 11 e 12 de Mateus 11 está certo que diz assim então vou ler para você diz assim em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele Mateus capítulo 11 versículos 11 a 12 o que eu gostaria aqui de que você prestasse atenção agora é nesse finalzinho do que diz aqui que diz assim e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele o que que Jesus está dizendo aqui com esta expressão é se faz violência ao reino dos céus ele não está se referindo pessoal a qualquer tipo de violência está certo ele está querendo dizer que é necessário fazer um grande esforço fazer um esforço digamos assim um esforço sim um esforço violento está certo mas não um esforço com violência seria assim um esforço enorme um esforço gigantesco para que nós possamos chegar ao reino dos céus e diz aqui então e pela força se apoderam dele quer dizer então as pessoas que 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 passam a exercer o seu espírito de maneira forte está certo que começam a abandonar as vicissitudes da carne está certo as pessoas que começam vamos dizer assim de maneira bem simples a abandonar os erros cotidianos melhor dizendo não é verdade a pessoa que começa a praticar o amor a compaixão está certo é é e os pecados não é verdade então isso exige grande esforço exige é se parar para se ver o que se está fazendo exige é que nós é é façamos uma reflexão sobre cada ato que nós fazemos está certo porque se corrigir não é fácil todos nós temos muitos e muitos e muitos erros está certo é uma vez houve uma frase que diz alguma coisa mais ou menos assim inclusive que se Deus fosse apontar os nossos erros dizer quais são os nossos erros nós não poderíamos suportar vejam como Deus não nos faz isso diretamente Deus não nos faz isso Deus é benéfico ele é caridoso ele é bondoso para conosco conhece as nossas é os nossos limites está certo mas veja só o que está dizendo aqui Jesus então é desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele ou seja quem quiser conquistar o céu tem que fazer um grande esforço está certo em se corrigir em abandonar os seus erros em abandonar os seus pecados está certo para que possa se apoderar do reino dos céus está certo para que você compreenda o que nós acabamos dizer compreenda melhor vamos ler aqui o que encontramos em Mateus capítulo 5 versículos 17 a 20 versículos 17 a 20 que diz assim não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrugar mas cumprir é Jesus dizendo está certo pessoal isso aqui é Jesus falando vou repetir é Jesus dizendo não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abrugar mas cumprir porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido olha só agora presta atenção qualquer pois que violar um destes mandamentos por menor que seja por menor que seja e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus aquele porém que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus agora esse aqui é o ponto principal olha só o que diz aqui pessoal porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrarei no reino dos céus repetindo porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus então vamos comparar esses dois trechos de Mateus que nós lemos aqui para que nós possamos então tirar uma conclusão desses dois trechos que nós lemos de Mateus peguei aqui em destaque os pontos principais que eu gostaria de junto com você fazer uma reflexão então o primeiro de Mateus 11 versículo 12 que diz assim e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele Mateus 11 versículo 12 e agora aqui Mateus 5 versículo 20 diz assim porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus Mateus capítulo 5 versículo 20 então aqui nós temos elementos importantíssimos para que você possa concluir o que eu quero te dizer em relação a nós nos aprimorarmos a cada dia veja só o primeiro que diz e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele quer dizer é necessário que façamos cada um de nós dentro de nós mesmos no nosso coração um esforço enorme um esforço violento um esforço muito grande mas não com violência naquele sentido mau pessoal no sentido de um esforço grande um esforço gigantesco para que nós abandonemos os nossos erros para que possamos conquistar o céu e aqui no outro destaque diz assim porque vos digo que Jesus falando tá certo as duas coisas Jesus falando porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus o que que é isso pessoal os escribas eram aqueles que transcreviam as escrituras sagradas naquele tempo não existia gráfica então eles viviam transcrevendo a lei para produzir novos registros do que já havia tá certo então eles viviam escrevendo a lei e portanto escrever conhecia-se bastante tá certo e os fariseus os fariseus seriam aqueles que teoricamente estudavam mais a lei deveriam conhecer mais a lei eles viviam todos arrumados engomadinhos passavam para o povo a ideia de que eles eram perfeitos maravilhosos mas na verdade Jesus sabiam que eles eram pecadores como qualquer outro ser humano ou muitas vezes até pior do que os outros como demonstraram tantas vezes perante de Jesus tá certo os fariseus vinham a todo instante testar Jesus citando a lei vinham a todo tempo é é é é querer diminuir Jesus e cada vez que eles vinham levavam uma 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 lambada porque Jesus falava maravilhas e eles saiam de cabeça baixa muito envergonhados tá certo e e o que acontece só que veja só o que Jesus está dizendo se a vossa justiça porque eu vou dizer o que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus ou seja daqueles que detinham a lei escrita não é verdade e que falavam dela e que até ensinavam ela imagina mas eles não praticavam nada do que eles ensinavam não é verdade de modo nenhum entrareis no reino dos céus porque veja só é há um há um outro texto da bíblia que diz que o os fariseus é falavam pro povo ser bom não sei o que mas Jesus falava venham após mim porque o meu julgo é leve porque eu não exijo que você já já logo de cara acho que Jesus quis dizer isso né tão perfeitos como os fariseus estão te dizendo porque os fariseus colocam nos seus ombros os fardos que eles não se atrevem a mexer nem com um dedo na verdade então Jesus sabe das nossas limitações que o nosso é é é evoluir é lento não vou dizer lento lento não é a palavra correta mas que é paulatino é degrau após degrau assim como a criança na escola tem a primeira série a segunda série a terceira série a quarta série a quinta série e depois chega no ensino médio e depois chega na faculdade e depois a faculdade tem a a pós-graduação e depois da pós-graduação você tem dentro da pós-graduação você tem mestrado você tem doutorado e depois doutorado você tem a livre docência veja quantos degraus de conhecimentos é vai se exercendo é é é apenas para ter uma comparação então nós também para entrarmos no reino dos céus temos que paulatinamente é ir abandonar abandonando os nossos erros mas especialmente na prática tá certo muitas vezes o nosso conhecimento acadêmico é um conhecimento teórico que é claro que o nosso ambiente profissional exercemos na prática o que aprendemos no ambiente acadêmico mas aqui na palavra de Deus aqui na vida real na verdade o principal é na prática é nós abandonarmos os nossos erros o que não é fácil o que não é fácil desde o menor erro até o maior erro então veja só o que Jesus está falando que mesmo aquilo que os escribas e fariseus punham no lombo das pessoas que eles mesmo não faziam mesmo tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que ser muito maior do que tudo aquilo que os escribas e fariseus falavam já seria uma coisa super difícil que nem eles não faziam e ainda assim nossa justiça tem que exceder aquela dos escribas e fariseus então veja o quanto nós temos que abandonar nossos erros desde os pequenos até os maiores está certo num trabalho diário num exercício diário está certo para que possamos é é é é é caminhar rumo aos céus está certo e entrarmos no céu está certo como Jesus está nos ensinando aqui e nos propondo e nos dando aqui esses esclarecimentos tão importantes está certo e por que que eu vos disse tudo isso porque para que voltando aqui ao que o anjo Gabriel falou sobre João Batista né a a a Zacarias está certo quando é é é anunciando a vinda de João Batista que diz assim então o anjo Gabriel falando sobre João Batista diz assim aqui em Lucas 1.15 porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe Lucas 1.15 então por que que eu disse para vocês tudo isso em relação a nós abandonarmos os nossos erros para que nós possamos entrar no reino dos céus então por isso tudo que eu disse aquilo tudo para que nós pegamos pegando aqui o exemplo de João Batista que é alguém aqui da terra como eu e você como todos nós está certo que abandonou os seus erros está certo e que havia aqui indicação para que ele não bebesse nem vinho nem bebida forte como está dizendo aqui o anjo Gabriel a Zacarias está certo então aqui está um ponto que nós é necessário digamos para a nossa escalada rumo ao céu para a nossa caminhada para a perfeição está dizendo aqui se João Batista teve que fazer isso não beber vinho nem bebida forte por que nós não teríamos que fazer não é verdade então é a mesma coisa creio eu que se aplica a nós não é verdade não temos outro caminho a não ser ir abandonando os nossos erros no dia a dia aquilo que nos for possível é claro aquilo que estiver dentro das nossas capacidades Jesus disse que o jugo dele é leve e não exige que nós façamos um sacrifício maior do que aquele que podemos está certo porque eu sei que essa questão da bebida é uma questão muito difícil as pessoas bebem por fuga dos problemas não é verdade pelas dificuldades que são imensas ainda mais num país como o nosso num mundo como o nosso atual então não é fácil eu sei que para muitos será um problema muito difícil muito é muito difícil mesmo eu tenho eu sei disso mas o motivo aqui desta palestra minha de eu estar falando isso é apenas para que ninguém pense o contrário que houvesse alguma informação na bíblia que dissesse que a pessoa deveria por exemplo beber vinho não existe isso pessoal por tudo que a gente disse aqui nessa palestra aqui para você hoje e como você está vendo aqui o exemplo de João Batista que era o maior da terra embora o menor no reino dos céus mas o maior na terra ele lançava a mão do que de não beber vinho nem bebida forte ou seja nem bebida alcoólica tá certo para que se possa conquistar o céu então é um passo que nós teremos que dar tá certo mais cedo ou mais tarde nessa nossa caminhada nessa nossa jornada de evolução espiritual rumo ao céu buscando seguir tudo o que Jesus nos ensina tá certo então já chegando próximo do final de nossa reflexão de hoje vamos ver o que encontramos aqui é dito pelo apóstolo Paulo no novo testamento em Efésios capítulo 5 versículos 14 a 18 diz assim vou ler para você diz assim por isso diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá portanto vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios remindo o tempo porque por quanto os dias são maus por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do senhor e não vos embriagueis com vinho em que a contenda mas enchei-vos do espírito Efésios capítulo 5 capítulo 5 versículos 14 a 18 então o que nós encontramos aqui vamos compreender o que acabamos de ler desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá quer dizer acordemos sejamos tenhamos presença de espírito abramos os olhos para ver a verdade não é verdade na sequência diz assim portanto vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios remindo o tempo ou seja vejam prudentemente nós temos que ver com prudência como nós estamos andando prudência significa antever o que pode acontecer e já agir com sabedoria para evitar problemas não é verdade então aqui vede prudentemente como andais não como nécios nécios seria uma pessoa tola uma pessoa imprudente uma pessoa que vamos dizer até com ignorância que não quer saber que não quer aprender não é verdade que não valoriza agir com sabedoria então não como nécios mas como sábios como age o sábio nossa tirando o melhor de tudo agindo com prudência não é verdade com sabedoria remindo o tempo quer dizer aproveitando o tempo que temos a nossa mão tá certo não perdendo o tempo não é verdade por quanto os dias são maus todos nós sabemos as dificuldades que passamos em nossos dias tá certo que são enormes são gigantescas todos nós passamos por dificuldades gigantescas gigantescas então aproveitemos o nosso tempo tá certo e na sequência diz por isso não sejais insensatos ou seja que não tem sensatez que não tem equilíbrio que não age da melhor maneira não sejamos não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do senhor abramos nossos ouvidos ou vamos ouçamos aquilo que Deus tem a nos dizer tá certo abramos a nossa compreensão e pratiquemos aquilo que é a vontade de Deus não percamos mais o nosso tempo não é verdade e diz assim na sequência e não vos embriagueis com vinho em que a contenda mas enchei-vos do espírito tá certo então vamos encerrar a nossa reflexão de hoje destacando o que acabamos de ler no final do slide anterior então a restaque em destaque efésios capítulo 5 os versículos 17 e 18 em destaque que diz assim por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do senhor e não vos embriagueis com vinho em que a contenda mas enchei-vos do espírito efésios capítulo 5 versículos 17 e 18 ou seja nós temos aqui uma indicação clara e explícita aqui que não dá margem a qualquer outra interpretação tá certo então aqui a esta recomendação de paulo aqui em efésios capítulo 5 versículos versículos 17 a 18 nos dizendo para não sermos insensatos mas entendermos a qual é a vontade do senhor deus tá certo qual seja aqui então explícita e não vos embriagueis com vinho em que a contenda mas enchei-vos do espírito ou seja não nos embriaguemos com vinho ou com qualquer bebida alcoólica em que a contenda contenda significa briga luta guerra discussão briga não é verdade desarmonia desentendimento tá certo então fica aqui esta 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 recomendação aqui do apóstolo paulo para nós tá certo Efésios 5 Efésios 5 capítulo capítulo 5 repetindo perdão Efésios capítulo 5 versículos 17 a 18 que diz assim vou voltar a ler para você diz assim por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do senhor e não vos embriagueis com vinho em que em que a contenda mas enchei-vos do espírito efésios efésios capítulo 5 versículos 17 a 18 muito obrigado pela sua atenção espero que você tenha gostado espero que tenha sido útil se você gostou se você gostou lembre-se de se inscrever no nosso canal aí onde você da internet ou da rede social onde você está vendo e ouvindo este vídeo tá certo e lembre-se também de curtir de deixar o seu comentário tá certo e se inscrever então aí no nosso no nosso canal da rede da internet onde você está ouvindo seja no youtube no facebook ou em outros que nós venhamos a divulgar futuramente este este vídeo tá certo muito obrigado pela sua atenção que Deus abençoe você e todos os seus e toda a sua família que Jesus abençoe você e todos os seus e a sua família e a paz de Deus a paz de Jesus esteja com você muito obrigado por sua atenção eu Nilson Antônio Brenna biólogo brasileiro sou autor de livros meus livros estão à venda nas melhores livrarias como livraria Saraiva livraria Cultura Kobo Amazon tá certo meus livros são em formato eletrônico ebook e você pode adquiri-los por um preço muito pequeno um de meus livros chama-se Câncer Sugestões de Pesquisas Científicas para Sua Cura é um livro destinado a médicos cientistas biólogos químicos enfim a toda a comunidade científica que tem condições de buscar a cura do câncer tá certo é um livro que já está na quinta edição este livro na sua última edição foi revisto e ampliado e apresenta 72 sugestões de pesquisas científicas para a cura do câncer sendo que na última sugestão eu teria um possível sucesso com o uso do limão ou com o ato de perdoar mas não tenho nada comprovado e por isso precisa ser pesquisado para ser verificado eu Nilson Antônio Brenna sou também autor do livro Como Parar de Fumar Dois Métodos para Abandonar o Cigarro é um livro que já está na quinta edição revista e ampliada tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório bem como um segundo apêndice com informações sobre a brócolis onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos ao pulmão do fumante especialmente para quem já desenvolveu o enfisema pulmonar ou DPOC doença pulmonar obstrutiva crônica tá certo é este livro além de ser vendido em formato e-book por um preço muito pequeno nas melhores livrarias também é vendido em formato brochura na editora Alprint Alprint editora Sou também autor do livro A chuva ácida e os seus efeitos sobre as florestas é um livro que já está na segunda edição também revista e ampliada este livro tem um apêndice com as consequências da chuva ácida à saúde humana bem como um segundo apêndice que fala sobre efeito estufa aquecimento da terra e mudanças climáticas você pode comprar este livro por um preço muito pequeno em formato e-book nas livrarias Saraiva Cultura Cobo e Amazon Eu Nilson Antônio Brenna também sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia Nesta obra Nesta obra eu trago eu trago explicações sobre a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo bem como também trago novas ideias com uma possível relação entre a Astrologia e a Santíssima Trindade Este livro e todos os meus outros livros você encontra nas melhores livrarias como por exemplo na Livraria Saraiva Livraria Cultura na Cobo na Amazon por um preço muito pequeno visto que minhas obras são em formato eletrônico e-book Jesus te ama muito mais do que podes compreender sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir lembre-se de dar a sua sugestão de deixar o seu comentário se você gostou do vídeo lembre-se também de clicar no botão curtir e de compartilhá-lo nós falamos em nossas redes sociais como Facebook Youtube e outros em que nós fazemos parte na internet falamos sobre mensagens religiosas saúde e qualidade de vida educação e meio ambiente sistema operacional Linux e muitos outros temas nós também temos o nosso site na internet www.nilsonantoniobrena.com.br lembre-se também de se inscrever neste canal mais uma vez muito obrigado por sua atenção Jesus te abençoe Deus te abençoe eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna caso você deseje colaborar com a produção destes meus vídeos e outras atividades que eu realizo qualquer doação qualquer valor com o qual você possa contribuir por menor que ele possa ser será de grande importância para mim desejando doar desejando colaborar por favor deposite qualquer valor na minha conta poupança a seguir muito obrigado Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta poupança 00 019 950 Traço 6 Favorecido Nilson Antônio Brenna Repetindo Caixa Econômica Federal Agência 0253 Operação 013 Conta poupança 00 019 950 Traço 6 Favorecido Nilson Antônio Brenna Muito obrigado pela sua colaboração Muito obrigado 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 Obrigado